Fala, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos ver o elenco de Pessolano a uma semana da estreia do Mineiro pelo Cruzeiro. O Cruzeiro que vai enfrentar o RT na próxima quarta-feira pela primeira rodada do estadual. E claro, ainda tem uma situação bem definida, que é do transferban. Deve contar ali com alguma galera da base também. Ou até mesmo pagar esse transferban e se livrar dessa punição até na segunda-feira. E claro, ele tem muito trabalho pela frente. Mas o Pessolano já está meio que esboçando o time, está meio que analisando bem esse elenco. E claro que o Cruzeiro ainda deve contratar mais alguns atletas, um ou dois ali, pelo menos inicialmente, beleza? Beleza? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar então aí do Cruzeiro. Porque há uma semana da estreia do Campeonato Mineiro contra o RT, o Cabuloso tem 26 jogadores no elenco treinado pelo Uruguai, o Paulo Pessolano. Sem considerar também os jovens do Sub-20 e do Sub-17, que têm participado de atividades de pré-temporada junto ao time principal. E da lista, o clube ainda não anunciou o goleiro Gabriel Brazão, que está emprestado pela Inter de Milão da Itália até junho de 2023. E o lateral direito, Gabriel Dias, em Ceará, já foi anunciado ontem. Ele foi o que chegou. E os demais também já foram anunciados, já estão treinando. Ou são esses contratados ou são remanescentes de 2021. E galera, além do Gabriel Brazão, do Gabriel Dias, o Cruzeiro contratou também em 2022 o goleiro Rafael Cabral, os zagueiros Maicon, Matheus Silva e Sidney, os volantes Pedro Castro, Felipe Machado e William Oliveira, o meia João Paulo e os atacantes Vagninho e Edu. E para que os atletas sejam registrados na CBF, a Rapuza tem que arcar com uma dívida de 23 milhões na FIFA e encerrar o Transferban. E o clube não pagou ainda o defensor do Uruguai e o Mazatlan do México pelas contratações de Rascaeta e Riascos em 2015. E vai lembrar que nesse momento o Cruzeiro está em negociações com os clubes para tentar aí diminuição desse valor de 23 milhões, tentar aí derrubar um pouco os juros e as multas, né? Para cair lá para a casa dos 15 milhões. Eu não sei se eles vão conseguir, até porque agora já chegou a punição na FIFA. Se você não pagar aqueles 23 milhões, você vai tomar de todo jeito. Então tem que pagar os 23 ou os caras fazerem uma bondade lá e abaixar, né? E galera, a comissão técnica de Paulo Pessolano ainda analisará potenciais destaques celestes na Copa São Paulo de Futebol Júnior, como o lateral direito de Giovanni, o zagueiro Paulo e o volante Agel, que são alguns dos candidatos à promoção. Inicialmente marcada para o Mineirão a partir entre Cruzeiro e o RD na próxima quarta-feira, dia 26 de janeiro, às 17 horas, terá de ser realizada lá no Independência, onde vai ser sim nessa partida, né? E galera, o Gigante da Pampulha terá o gramado preservado para o duelo Brasil-Paraguai no dia 1º de fevereiro pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. E segundo a Pro Super Esportes, o Cruzeiro cogita a possibilidade aí de, tipo, colocar a galera da base para jogar a partida de estreia no Mineiro, né? E isso aí é uma coisa que a gente falou em vídeos anteriores, né? Que o próprio Roberto Braga, que é o novo diretor da base do Cruzeiro, ele fala que a chance pode aparecer daqui 3 dias. Então, mano, é bem direto assim, né? O cara já joga essa diretaça assim no colo da galera. Isso é legal, não é ruim também não, mano. Não é uma chance que você vai ganhar ali, beleza, né? Mas, claro, o Cruzeiro, ele vem aí com uma ideia bacana e um plano legal aí até de administração e para a partida, né? É claro que a gente quer ter a galera que foi contratada, a gente já quer olhar esse time do Cruzeiro para essa temporada, é o que a gente espera, né? Mas eu vejo esse problema aí também e eu fico um pouco de receio nessa questão do transferban, mas eu espero que o Cruzeiro consiga resolver o mais rápido possível até na segunda-feira para na quarta-feira já poder contar com esses jogadores, né? A gente tem um elenco legalzinho, eu vejo que é um time bacana, só que você tem que entrosar essa galera, tem que colocar em jogos assim, já começar com o time que você quer para a temporada e, claro, dá tempo para esses jogadores se adaptarem ao Cruzeiro, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.